A gente tá aqui hoje pra falar de algo que a gente ama, que é o quê? Redação, né? E especificamente pra você que vai fazer o concurso do Banco do Brasil, prova lá no dia 23 de abril, tem redação, Banca Sesgran Rio, e acaba passando assim na sua cabeça muita dúvida de qual será o tema e quais são as possibilidades de tema. Como nós somos uma plataforma de correção de redação, então além da gente corrigir redação, né, nos critérios do edital, principalmente esse Banco do Brasil, né, que a gente consegue corrigir item a item de como a banca vai cobrar no dia da sua prova, tá? É legal que a gente também te ensine aí a fazer redação, né? Por isso hoje eu vou te ajudar com os possíveis temas da redação do Banco do Brasil. Vem comigo! Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Redação Online. Eu sempre apareço pra vocês com muita dica de língua portuguesa, né? Por isso eu vou pedir pra você que tá aqui no canal já, não esqueça de deixar o seu like, ativar a notificação e ficar aqui por dentro do canal sempre, sempre, sempre. Eu já falei pra vocês que somos uma plataforma de correção de redação. E o que isso implica pra você, além de você poder ter a sua redação corrigida, tá? Dentro dos critérios do seu edital. Talvez você não faça o Banco do Brasil, que é o foco dessa aula de hoje, talvez você faça outro. Você faça vestibulares, você faça Enem, FGV, FCC, né? Selecom, enfim, seja lá qual for a sua banca. Nós corrigimos. E isso é muito importante pra você conseguir entender os seus erros, né? Se eu te mostrar aqui a aula de hoje, em que eu tenho três temas, tá? Se eu te falar os três últimos temas do Banco do Brasil, que foram, em 2015, preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. E, bem depois, em 2015, a gente teve outro tema que foi é possível conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização? Em 2018, com o Banco do Brasil, a gente teve o tema Que motivação? Filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social de uma empresa? É uma pergunta, tá? Eu tenho esses três temas. E você ter a possibilidade de praticar, por exemplo, temas que já foram temas desta banca e temas deste concurso, te abram um espaço muito grande pra entender os seus erros. E aí, quando você pensa em possibilidades de tema, você já sabe aquilo que você precisa fazer, você já entende a estrutura, você entende as citações, você entende a utilização de repertório, tá? Você tem compreensão e experiência pra fazer a sua redação na hora do... Ai, Tina, na hora do vamos ver, na hora do valendo tudo, tá? Claro, que eu quero passar aqui alguns temas também que eu quero que vocês pratiquem, né? Dentre esses temas que eu quero que vocês pratiquem, a gente vai selecionando, sim, apostas. Muita gente fala, assim, que tem obrigatoriedade de cair temas voltados à vida do bancário. Não tem uma obrigação, né? Mas tem uma tendência. Tendência é que cai em temas, assim, mais articulares e empresariais. Quando a gente fala que cai o espaço público, que cai o interesse pessoal do trabalhador, que caiu ações de responsabilidade social, não tem a ver diretamente com o banco e com o Banco do Brasil, mas tem a ver com serviço público. E aí a gente lembra que a gente vai ter aí um serviço público, um cargo, né? Sendo ofertado. Então, tem muita chance, é pra ser, né? Um tema que envolva aí essas questões sociais públicas, né? Social é público, mas sim, sociais que junto tenham questão de serviço público, tá? Bom, temas aí que a gente vai praticar junto ao longo dessa semana, depois de assistir esse vídeo, né? Se você assistiu de véspera, não vai dar tanto tempo assim de praticar. Mas é importante que você, pelo menos, então, pense aí no assunto. Primeiro, né? Desafios do sistema financeiro brasileiro, tá? PIX. É solução ou é vilão? Tem que pensar, né? Tributário, MEI, 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 PITANIA individual, O LIÃO, Receita, né? A questão de você reduzir os impostos, sonegar impostos. Então, PIX, eu acho, e soluções financeiras, né? Esse desafio do sistema financeiro brasileiro, principalmente a inteligência dos sistemas, é muito importante. A gente tem agora essa questão das startups, dos bancos digitais, a questão do Hello Musk, da falência. Tem muito repertório aí que dá pra ser utilizado. Fica como sugestão pra que vocês pratiquem. Já o segundo tema que a gente aborda aqui, direito do consumidor, ajuda ou prejudica o andamento da economia? Direito do consumidor e economia, né? Essas questões do empresário, também, de estar sempre rodeado de tantas regras, tantos impostos, de tantas, digamos assim, obrigações. Será que esse direito do consumidor poderia ser outro direito, né? Mas, ajuda ou prejudica a economia? Poderia ser direito do trabalhador, ajuda ou prejudica também a economia, tá? Então, uma abordagem aí bem interessante, diferente, pra vocês poderem argumentar. Legal é que vocês também já vão praticando, assim, né? Olha, eu usaria tal literatório, né? Eu usaria lá, ah, falar do trabalhador, eu usaria evolução industrial, né? Eu usaria, eu usaria trazer uma idade histórica lá da manufatura, faria algo assim, né? Três, acho muito legal esse tema, tá? Como garantir a segurança do cidadão na era bancária digital? Como garantir a segurança do cidadão na era bancária digital? A gente tem os golpes, a gente tem as redes sociais, a gente tem os bancos digitais, o que mais que a gente tem? Rastreamento da informação, a gente tem os próprios dispositivos, né? O quanto a outra pessoa consegue ter acesso, biometria, né? A falta do hábito hoje das pessoas se deslocarem aos bancos físicos, né? Eu sou uma pessoa que faço tudo online, né? Se eu perco o meu celular, eu já fico com problemas, né? Então, essa segurança hoje, como garantir, né? Caminhos para garantir a segurança, tá? Do cidadão, do cliente do banco, do que a gente tem hoje brasileiro, né? A inteligência, o quanto a inteligência artificial evoluiu, mas o quanto o golpe também evoluiu, né? É um paralelo. A inteligência evolui, os golpes também tendem a evoluir mais ainda. Tema 4 para você praticar. Educação financeira, caminhos para o combate ao endividamento da população. Será que é bom para o banco uma população endividada? Juros altos, mais, mais, retenção ali, né? Consegue emprestar dinheiro, e reter um pouco de mais? Será que educar financeiramente hoje o jovem é um papel das instituições? A escola está falhando e aí, por isso, a gente tem esse reflexo? Então, educação financeira, esse tema já é muito cotado, assim, muitos concursos. Eu acho que o dia que cair esse tema no Enem, pessoal, vai, assim, a glória, né? Porque todo mundo sente a vontade de debater sobre esse tema. A gente tem pessoas exponenciais aí na internet, vou estudar três aqui, a Arcuri, é... do Me Poupe, dá um best-seller, a gente tem o Thiago Nigro, um investidor do do Mil ao Milhão sem tirar o cafezinho, que era um livro, a gente tem o Bruno Perini, do Me Verde Renda, três youtubers aí, né, influências digitais, que falam sobre economia, que falam sobre educação financeira, que falam sobre investimentos, né? Às vezes a gente precisa sair da caixa, porque você vai dizer assim pra gente, Chai, mas eu posso estar um youtuber? Deve, né? Porque são pessoas que saíram da caixa do padrão nacional de endividamento, são pessoas que, além de criar conteúdo na internet, ensinam outras pessoas a não se afundarem em dívidas. Então, muito legal, são três nomes aí, que vocês tenham muito mais, que existem muito mais, mas falo dos três, na palha e arcuri, falei só arcuri, na palha e arcuri, falo dos três, que são três que eu sigo e gosto muito de consumir o conteúdo, tá? E por fim, quase por fim, cinco, aí eu separei sete, né? Cinco, o impacto dos influenciadores, já que a gente vem falando dos influenciadores, o impacto dos influenciadores digitais na sociedade de consumo. O quanto o influenciador hoje, porque o que faz o influenciador além de gerar conteúdo pra você? Ele acaba te influenciando ao consumo, seja o consumo da mídia deles em horas, em tempo, seja produtos que eles vão testar e falar pra vocês o quanto são bons ou são ruins ou os próprios cursos deles, né? Então, o influenciador digital hoje nada mais é que um novo vendedor, né? Ele entra pra que ele faça você consumir. Mesmo que seja algo que ele também consuma no dia dele, a ideia da influência é que você consuma. Então, o impacto dos influenciadores digitais hoje no consumo. Seis, aí é um pouquinho mais ambiental, sempre é bom ter um ambiental na manga que é desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar interesses em conflito, tá? Então, quanto mais você desenvolve um país, né? Mais você polui. Então, como conciliar desenvolvimento econômico, social e preservação ambiental? Tá pôndo pra manga também essa argumentação aí. E, por fim, o indivíduo frente à ética nacional. O indivíduo frente à ética nacional. Temos hoje indivíduos éticos no Brasil. A formação, o jeitinho brasileiro, a origem, a chegada dos portugueses, a exterminação. Não vou usar a exterminação que vai ficar muito forte, mas o nativo não mais dono da terra, né? Os ensinamentos, o chegar e dominar. Então, qual é a ética? Em que ética o brasileiro foi fundado, criado? O brasileiro que a gente tem hoje, né? Então, são sete temas aí. Não quero deixar o vídeo muito longo, não, mas quero muito que vocês pratiquem. Espero super que a gente consiga acertar ou chegar muito perto de um tema desse. Mas, lembrando, né? Não importa você acertar o tema. O importante é você conseguir articular bem. Não esquecer, né? Que a gente tem um texto aí de 30 linhas, uma boa estrutura, uma boa articulação, interparados, grafos, conectivos, né? Utilização de repertório, tá? E uma proposta final bem interessante aí para o problema que vem abordando no tema. Ó, um beijo e eu espero vocês aí depois quando sair a prova a gente vem aqui comentar o tema. Tchau, tchau!